O que mais me agrada é poder encontrar tudo o que eu desejo em opções de livros. Já está quase tudo pronto para a 16ª edição da Feira Pana Amazônica do Livro, que acontece no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, de 21 a 30 de setembro. A expectativa dos organizadores é que cerca de 450 mil pessoas visitem a feira, que será aberta oficialmente nesta sexta-feira, às 19h. No total, serão mais de 90 mil títulos em exposição nos 223 estandes, com aproximadamente 500 editoras representadas, e uma expectativa de lucro com a comercialização dos exemplares em torno de 14,5 milhões de reais. O país homenageado nesta edição é Portugal, e a comunidade lusitana vai ser lembrada em diversas programações. Confira os detalhes no DOL. Os bancários de todo o país entraram em greve na última terça-feira. Até o momento, pelo menos 48% das agências particulares aderiram à greve. Os serviços essenciais, como a compensação bancária, de cheques e títulos, e o serviço de caixa eletrônico serão mantidos normalmente. Os bancários querem reajuste salarial de 10,25%, mais segurança e igualdade de oportunidades. O jornalista Walter Guimarães morreu no início da madrugada desta terça-feira, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Walter trabalhava há 24 anos no jornal Diário do Pará, onde mantinha a coluna social que o projetou como um dos colunistas mais importantes e queridos do Estado. Dos seus 73 anos de idade, ele dedicou 50 ao jornalismo. A antropóloga Daniela Cordovil, professora da Universidade do Estado do Pará, deve responder pelo crime de injúria racial. Ela é acusada de chamar um vigilante na instituição de macaco. A UEPA abriu sindicância administrativa e ainda não se pronunciou sobre o caso. As aulas na Universidade Federal do Pará devem ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 24. A reitoria fará um levantamento sobre a situação das unidades acadêmicas para poder montar um novo calendário, que deve se estender até 2013. Joaquim Campos, apresentador dos programas Metendo Bronca e Rota Cidadã, da RBA TV, sofreu atentado na noite da última segunda-feira, quando três homens armados tentaram invadir o terreno da residência onde ele mora, no município de Benevides. O apresentador e seu segurança trocaram tiros com os bandidos que fugiram logo em seguida. A polícia militar foi acionada para procurar e prender os bandidos. Dois botos, duas torcidas no Sairódromo e um festival que divide a Alter do Chão. Assim, a festa do Sairé, que consegrou o boto cor-de-rosa como grande vencedor, quebrando a hegemonia de três vitórias seguidas do Tucuxi. Mais de 200 mil pessoas participaram do evento tradicional da cultura religiosa do município. A Assembleia Paraense serviu de palco para a final do 4º Festival de Música Popular Paraense, que contou com a participação de novos e consagrados talentos da nossa música. O grande vencedor da noite foi Arthur Espíndola, com a música Toforo de Moda. O Festival de Música Popular Paraense é uma realização do Grupo RBA. Com o patrocínio da Vale e do Governo do Estado do Pará, tem o apoio do Boulevard Shopping Belém e a organização Marco Eventos e Edgar Augusto. O que eu disse era ajudar o time. A situação não está boa para as divisões de base de Remy Paissandu. No Campeonato Brasileiro, os dois maiores clubes do Estado não têm aproveitado os jogadores formados dentro de seus domínios. Salvo algumas exceções, como o lateral Iago Pikachu, que hoje é titular absoluto no time bicolor. Outros, no entanto, servem apenas como mais uma forma de se obter verba. Mais recentemente, o Papão se desfez de um de seus mais promissores atletas. O atacante Bartola foi levado pelo Curitiba por 200 mil reais. No Leão, o meio campo reis foi emprestado para o atleta goianiense e pode ter até 80% de seu passe vendido, caso seja aprovado pelo time de Goiânia. Mesmo o Pikachu não tem garantias de que pode ficar por muito tempo na Curuzu. Times de expressão no futebol nacional já andaram sondando o garoto e podem comprar o passe dele a qualquer momento. Enquanto as revelações vão indo embora, e outros como Igor João, Jaime, Limec e Braia amargam o esquecimento, os dois maiores clubes do Pará seguem importando jogadores de fora do estado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho